O que é isso? Agora que já demos a volta ao mundo, chegou a hora de falar em português Sejam bem-vindos ao Curação do Ritmo 8 No Ritmo World, além de evidenciar a cultura de diversos países É uma forma de homenagear a Igreja Universal Que está presente em mais de 200 países Foram meses de ensaio para apresentar algo nunca visto na FJU Gaúcha O que é isso? 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 evento, obrigada. Qual a importância de eventos como esse pra incentivar os jovens? Bom, primeiramente eu não sei nem o que dizer, eu tô anestesiado ainda com tudo que aconteceu aqui cada bloco está de parabéns, foi incrível incrível, incrível mesmo, incrível realmente eu não sei nem o que dizer e eventos como esse são justamente criados pra desafiar os jovens a multiplicar os seus talentos, porque talento tem, a FJU Gaúcha, a FJU de todo o Brasil é riquíssima em talentos riquíssima em talentos, e eventos como esse, que envolve história cultura, figurino, maquiagem dança, coreografia, arte, tudo, cenografia vem justamente pra desafiá-los pra que eles entendam que pode fazer mais, cada vez melhor, e que eles tem realmente talento, e que multiplicando isso vai mostrar a força da força jovem e o poder de Deus é claro Oh, 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 oh As we declare your praises Oh, 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 oh Come on, make some noise for Jesus Oh, 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 oh